Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Estela Kiel, eu sou terapeuta naturopata no mosaico natural e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre a aromaterapia clínica. A aromaterapia clínica, ela nasceu na Inglaterra com nomes super importantes dentro da ciência, nesse ramo da ciência, que é o Robert de Serran e Sheila Price. Essa é uma linha que iniciou em um dado momento onde Robert de Serran começou a estudar a química, as propriedades químicas dos óleos essenciais com finalidade de cuidar da nossa saúde. Mas vamos entender o que é um óleo essencial? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Essa aqui é a minha moletinha das mágicas. Todos esses vidrinhos que eu tenho aqui, tudo isso daqui, cada um deles é um óleo essencial diferente. Então vamos pegar esse daqui, por exemplo, para a gente poder conversar sobre ele, um que é um óleo que eu gosto bastante, que é o óleo de gerânio. O óleo essencial, ele é extraído diretamente das plantas. Pode ser extraído da raiz, pode ser extraído da casca, das folhas, das flores ou às vezes da planta comum. Isso vai depender muito do tipo de erva que está sendo atrapalhada. Existem diferentes processos também de destilação. O mais comum é a destilação a vapor, onde a água é fervida, aquele vapor da água passa pela planta, aquilo depois é decantado. Numa ponta vai sair o óleo essencial, na outra vai sair um outro produto que é o chamado hidrolato. Então vamos explicar aqui um pouquinho. Esse é o produto que sai da destilação, que é o óleo essencial. Cada um vai ter uma propriedade diferente. Por exemplo, o óleo de gerânio, ele é muito bom para tratar da parte feminina. Porque ele tem associações químicas com fito hormônios. Então você vai poder trabalhar problemas de ovário, problemas de cisto, endometriose, pode trabalhar problemas de nódulos nos seios, drenagem do seu sistema linfático, sistema circulatório, uma série de outros benefícios. Na questão emocional, que é uma das partes que eu mais gosto de trabalhar com os óleos essenciais, o óleo de gerânio, ele sempre vai atuar na questão da autoestima feminina. Então vai ajudar a trazer o poder feminino de volta para fora. Então as mulheres que ficaram muito endurecidas pelos problemas que aconteceram ao longo da vida, ou que os filhos saíram de casa e ela se sentiu perdida, terminou um relacionamento e está com dificuldade de se restabelecer, ou trabalhou muito num ambiente muito masculinizado, num ambiente muito difícil, o óleo essencial de gerânio, ele vai ajudar a trazer aquela essência feminina de volta. vai aflorar novamente aquilo na mulher. Então isso aqui é um exemplo do que eu estou mostrando para vocês. E existem outros, a gente pode falar do óleo de lavanda, que é um dos mais conhecidos, se não for mais, que é um óleo calmante. A gente pode falar do óleo de melaleuca ou tea tree, que é um antibactericida antifúngico, bastante usado também em ferimentos, em machucados, para cicatrização e limpeza do local, dentre outros tantos. Então quando você faz um tratamento com a aromaterapia, a gente vai avaliar onde a propriedade química do óleo essencial pode beneficiar o seu estado físico e emocional. E aí vai ser feita uma combinação. Ou com cremes, ou com xampus, ou um óleo corporal, um spray de ambiente, vai depender da necessidade e do problema de cada um. Então basicamente é isso, gente. A aromaterapia, ela não é só para fazer perfume de ambiente e não é só para o uso cosmético. A aromaterapia clínica, que são esses óleos que não sofreram adulteração, que são os óleos completos, que normalmente vem da Inglaterra ou da Alemanha, e eles podem ser muito benéficos também para a sua saúde. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, se vocês têm alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. Não esquece de se inscrever para o canal para receber os próximos vídeos. E se você lembrou de alguém que poderia se beneficiar desse conteúdo, não esquece de compartilhar também, tá bom? Vai dar uma super ajuda para todo mundo aí a gente ter boa informação sendo divulgada. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.